Olá meu amigo, olá minha amiga, concurseiro, concurseira, tudo bem? Eu sou o professor Aldo Valença aqui do seu CPEM e na aula de hoje nós vamos falar sobre atualidades. Bom, todos nós sabemos que as ciências políticas, história, geografia, filosofia e sociologia, elas se completam, tá certo? São disciplinas complementares. Porém, dentro do contexto da ciência política aplicada, que é a geografia, nós vamos falar hoje sobre a questão de atualidades. O termo atualidades, ele envolve diversos aspectos e setores da sociedade, cultura, economia, política, aspectos nacionais ou internos e internacionais ou externos, a questão da difusão da cultura estadunidense, certo? A globalização dos costumes, dos hábitos, também a questão empresarial, com a formação de grandes monopólios, oligopólios e o sistema técnico, científico e informacional. Então, tudo isso a gente vai procurar ver aqui nesse módulo sobre atualidades com você. Tá certo, meu amigo concurseiro? Tá certo, minha amiga concurseira? Então, vamos lá. Vamos aqui para o nosso slide. Vejam só, nós temos aqui o primeiro tópico, o que é globalização? Vejam só, quando a gente fala o que é globalização, a gente tem que identificar que globalização é o processo de integração entre os mais variados mercados, produtores e consumidores de bens, produtos e serviços, tanto na esfera local como na esfera internacional. A globalização, ela vai integrar países, pessoas, culturas, hábitos, costumes e realidades, também bastante diferentes. Nem todos os países do mundo estão plenamente globalizados, pois não temos o mesmo padrão de desenvolvimento socioeconômico e tecnológico entre as nações. Mas, se você for colocar lá, num contexto geral, globalização, é o processo de integração entre os mais variados mercados, produtores e consumidores de bens, produtos e serviços, em esfera local e em esfera internacional. Por exemplo, qual a diferença entre bem, produto e serviço? Serviço, todos nós sabemos. Por exemplo, você agora, você está contratando o nosso CPEM para que esta aula seja passada para você. Isso é uma prestação de serviços? Agora, bem e produto. Qual a diferença, professor Heraldo? Por exemplo, este meu relógio é um produto. Este meu smartphone é um produto. São produtos duráveis? Isso depende de quem use, né? Porque meu primo mesmo é um maruim de telefone, nunca vi. O cara que o telefone hoje está aqui, três meses já está todo esbugalhado, mas tudo bem. Então, é um produto durável. Ele é feito para durar, porém, tem a sua obsolescência programada. Ok? Porém, é um produto. O que é um bem? É tudo aquilo que eu tenho que posso transformar em capital. Um carro é um bem. Um terreno é um bem. Uma casa, um apartamento é um bem. Certo? Então, quando você transforma isso em capital, é um bem. Mas, Heraldo, eu posso transformar o meu celular, o meu smartwatch em um bem. Sim ou não? Sim. Dependendo de como seja configurado tal produto. Por exemplo, tem essas pessoas muito ricas, mandam fazer, por exemplo, a Samsung e a Apple, elas trabalham com uma linha de telefones premium e que muitas pessoas mandam banhar eles a ouro, 22 quilates. Então, esse produto, ele, além de ser um produto, transforma-se em um bem, porque o ouro vai ter valor. Mesmo que o produto já não tenha mais o mesmo padrão tecnológico, mas o ouro vai ter. Não é isso? Relógios. Um smartwatch é um produto. Porém, existem relógios que são caríssimos, que são bens. Por exemplo, o brasileiro Fausto Silva, o apresentador Faustão, ele tem uma coleção de relógios, que só um dos que ele tem, que é um Patek Philippe, ele custa em torno de 1 milhão e 900 mil reais, esse relógio. Então, esses produtos que são transformados em bens, é porque eles têm valor internacional ou valor nacional. Certo? O meu carro é um bem. É, só que é um bem desvalorizável. O meu relógio é um bem desvalorizável. Agora, uma camisa é um bem. Não. Quem é que vai comprar uma camisa usada minha? Se eu fosse, talvez, um astro do futebol que usasse aquela camisa, eu autografasse ela e ela iria ter um valor sentimental. Mas não é um bem, é um produto. Então, a globalização é o processo que intercala os mercados dentro da concepção da produção e das matérias-primas. Bens, produtos e serviços. Isso é a globalização. Beleza? Então, vamos lá. Vamos aqui para o nosso slide. A globalização é um processo de expansão econômica, política e cultural a nível mundial. Sua origem remete ao período das grandes navegações do século XVI, momento em que as trocas comerciais se ampliaram para outras nações. Veja só, meu amigo e minha amiga concurseira, concurseiro. Imaginemos nós que o termo globalização, ele é recente. Ele surge nos meios acadêmicos dos Estados Unidos nos anos 80, mas necessariamente em Harvard, Princeton e no MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Então, o nome globalização é recente. Porém, o processo histórico, olha, tome tempo. Esse processo histórico tem mais de 600 anos. Então, se fosse perguntado para o meu amigo, minha amiga, concurseiro, concurseira, qual foi o período que se inicia historicamente o processo de globalização, aí você vai assinalar aquela questão que fala sobre as grandes navegações marítimo-comerciais dos séculos XV e XVI. A globalização, ela também é dividida em fases, estágios e períodos e também em tipos de globalização, que a gente vai ver já já. Beleza? Vamos continuar? No último século, o processo de globalização se acelerou bastante devido à terceira revolução industrial, também chamada de técnico-científico-informacional. Ela promoveu a evolução das tecnologias de transporte e comunicação, as famosas TIC, tecnologia de informação e comunicação. De modo que a distância e as fronteiras geográficas se tornaram cada vez menores. E isso contribuiu diretamente para o aumento das trocas comerciais entre os países, sobretudo, a velocidade em que essas trocas acontecem. Quer entender melhor sobre o processo de globalização? Continue a leitura. Olha só, meu amigo, minha amiga, concurseiro, concurseira. Você que está aí com sua apostila que a gente fez, com muito carinho para você, continue lendo uma coisinha importantíssima. Quando eu falo aqui sobre a terceira revolução industrial, é a revolução técnico-científico-informacional. Você que deve estar lembrado lá do ensino médio, nós sabemos que existem três grandes revoluções industriais. Tem a primeira revolução industrial, que ela acontece na segunda metade do século 18, lá para 1776 em diante, que foi desenvolvida de forma pioneira, ou seja, primeiramente lá na Inglaterra. Ou o Reino Unido da Grã-Bretanha, como queiram. Certo? Aí, esta primeira revolução industrial foi de extrema importância e ela vai até a segunda metade do século 19, podemos assim falar. Aí vem a segunda globalização. A segunda globalização, ela começa com invenções as mais importantes possíveis, como por exemplo, o telefone. Antes mesmo, vamos colocar um pouco o telefone. Então, foram as primeiras tecnologias de comunicação à distância, que vem do latim telecomunicata. Então, telecomunicação significa comunicação à distância. E essa comunicação à distância, inicialmente pelo telégrafo, pelo telefone, pelo rádio, não é? Por exemplo, Marconi, quando inventam o rádio e Graham Bell, quando inventam o telefone, eles se transformam em dois gênios da humanidade. Mas, a gente vai ter que identificar que tem, às vezes, um gênio um tanto quanto esquecido dentro desse contexto, que é o Nikola Tesla. Muitas pessoas conhecem mais a Tesla de Elon Musk, o dono da empresa de carros, também dono da Space X, também dono da Starlink, o homem mais rico do mundo, o Elon Musk, mas o nome Tesla é em homenagem a Nikola Tesla, um dos mais importantes gênios da humanidade de todos os tempos. Mas isso aí não vai cair dentro do concurso de vocês, não. Mas, para a vida, saiba que os empreendimentos desenvolvidos na Segunda Revolução Industrial, a partir de Nikola Tesla, Marconi, Graham Bell, entre outros grandes cientistas, ou inventores, como eram chamados assim na época, eles mudaram a história da indústria e a história da comunicação no mundo. Pela primeira vez, nós passamos a ter a telecomunicação, comunicação à distância. Depois vem Egbert Telefunken e cria a televisão e tudo aquilo que a gente conhece hoje de mais moderno. Aí depois vem os russos e criam os satélites, os estadunidenses, eles avançam com o satélite de telecomunicação e assim por diante. Então, a globalização, veja só, você concurseiro, você concurseira, se ligue nisso aqui. A globalização, ela tem que ter as tecnologias de informação e comunicação. As famosas CICS. Tecnologias de informação e comunicação. Lembre-se sempre disso, certo? Tecnologias de informação e comunicação. Ou simplesmente telecomunicações. Mas vamos embora. Amigo e amiga, concurseiro, concurseira, vamos agora passar aqui o nosso slide. Tem aqui, primórdios da globalização, as grandes navegações. As grandes navegações talvez tenham sido o primeiro passo para o mundo se tornar globalizado. Foi um período de procura por novos locais para fazer comércio e explorar territórios que aconteceu entre os séculos XV e XVII. Era o início da construção de um comércio global, além do continente europeu, com as trocas comerciais se expandindo internacionalmente, principalmente para as Américas e para a África. Por que eu coloco aí principalmente para as Américas e para a África? Primeira vez que os seres humanos começaram a se desenvolver comercialmente, o primeiro contato foi com Europa e Ásia, porque não tem divisão territorial entre os dois continentes. Na verdade, fisicamente, deveria ser chamado de Eurásia, Europa e Ásia. Porém, a África também está ali pertinho. Então, Europa, Ásia e África formam o chamado velho mundo ou velho continente. Posteriormente, com a descoberta, podemos assim falar, detesto esse termo, mas com a descoberta da América ou das Américas, vem o novo mundo. Então, África e América foram os primeiros pontos comerciais que foram explorados inicialmente por portugueses e espanhóis. As primeiras feitorias na África foram feitas pelos portugueses, posteriormente pelos espanhóis e as primeiras capitanias e vice-reinos na América foram feitas inicialmente pelos espanhóis e posteriormente pelos portugueses, já que os espanhóis chegam aqui na América em 1492, oito anos antes dos portugueses chegarem aqui ao Brasil. E isso vai ser também visto por conta que teve um grande acordo chamado Tratado de Tordesilhas, mas isso aí já é para uma outra aula, uma aula de história com o meu amigo Gustavo, ou então outro qualquer professor aqui do nosso querido CEPEM. Então, nós vamos perceber que as grandes navegações, elas foram as motivadoras do processo de expansão ultramarino do comércio. Esse comércio extremamente lucrativo para os europeus, que chegava a patamares de mil, cinco mil, pasmem vocês, concurseiros e concurseiras, dez mil por cento de lucro. Por isso que se queria tantas rotas comerciais para se chegar em outros territórios além mar, ou da além mar, como diriam os portugueses. Foi por isso que a América, entre aspas, foi descoberta, mas eles pensaram, os espanhóis, que tinham descoberto uma nova rota comercial para as Índias. Certo? Então, o descobrimento da América foi uma consequência do processo de expansão ultramarina do comércio e da primeira globalização. Beleza, concurseiro? Beleza, concurseira? Vamos embora! Naquela época, a Itália tinha o monopólio da rota do mar Mediterrâneo para a Índia, grande fornecedora de especiarias. Produtos utilizados para temperar e conservar alimentos, elaborar medicamentos, cosméticos e outros produtos de farmácia. Dessa forma, os italianos cobravam o preço que desejavam e revenderiam tais mercadorias em toda a Europa. Aí foi onde os portugueses e espanhóis disseram, peraí, a gente pode começar a ganhar. Quando eu digo aqui no meu texto, Itália, entenda, não existia o país Itália ainda. Eram reinos, eram sete grandes reinos. Os principais reinos que fizeram, que faziam acordos com o império turco-otomano, seu Júcita, lá na região do Mediterrâneo, para que eles tivessem a prioridade do comércio passando pelo mar Mediterrâneo. chegando até a Ásia, certo? Até as Índias ou a Índia, como é o país que hoje é chamado por este nome. Mas o termo Índias era um termo genérico que era utilizado para que se identificasse as partes leste da Ásia, onde envolve hoje a atual Índia e a atual China, além também do Japão e de alguns outros países. Filipinas, Indonésia, Malásia, Vietnã, Laos, Camboja, etc. Então, tudo aquilo na parte leste da Ásia, eles davam o nome de Índias. E os produtos que eram comercializados na Europa tinham um altíssimo valor. Os portugueses e espanhóis queriam concorrer dentro desse processo. Daí eles começaram a navegação ultramarina, que não era pelo mar Mediterrâneo, sim pelo Oceano Atlântico, atravessando a África para poder chegar lá do outro lado na Ásia. Aí, os espanhóis, na verdade, um genovês, que era italiano. Sim, eu disse que os principais reinos que faziam parte desse acordo comercial eram dois reinos da Itália, Gênova e Veneza. Então, genoveses e venezianos eram os que detinham o monopólio desse processo de expansão comercial pelo mar Mediterrâneo. Beleza? Portugueses e espanhóis começaram pela África. Aí, um certo genovês, ele chegou para o governo, ou para a coroa espanhola e disse, Vossa Majestade, eu tenho uma ideia. Se a Terra é redonda realmente, como comprovam os grandes pensadores, se nós sairmos em linha reta, nós estamos aqui, na Espanha. Se sairmos em linha reta, rumo ao oeste, nós vamos chegar automaticamente aonde? No leste. Então, vamos chegar nas Índias. Só que esse camarada aqui, o nome dele era Cristóvão Colombo, ele não sabia que no meio do caminho tinha uma pedra? Tinha uma pedra no meio do caminho. Uma pedrinha de 42 milhões, 420 mil, 836 quilômetros quadrados, chamado continente americano. Uma pedrinha pequenininha. O segundo maior continente do mundo, só atrás da Ásia. Tá certo, meus amigos e minhas amigas, concurseiros e concurseiras? Vamos voltar aqui para o nosso slide. Por isso, havia a intenção por parte de outros países, como Espanha e Portugal, de romper com o monopólio, encontrando um novo caminho para as Índias Orientais, Sudeste Asiático. Além disso, existiu interesse por descobrir novas terras com o objetivo de encontrar, possivelmente, metais preciosos, produtos agrícolas ou pessoas que, para catequizar, dentro da questão da religião católica, logicamente que era a religião dominante na Europa na época, dava-se início à chamada Era dos Descobrimentos, financiada pelas coroas portuguesa e espanhola, em aliança com suas respectivas burguesias. Esse período levou ao desenvolvimento da cartografia, a mudança do eixo do comércio mundial do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, a chegada dos europeus na América, incluindo o Brasil, e a evolução do comércio a nível internacional. Muito bem, então vejam só. Tudo isso se deveu neste primeiro processo da globalização. O Heraldo, mas a globalização não é algo moderno? Historicamente, eu disse que a globalização tem pelo menos quantos anos? 600 anos. Então, se essa globalização tem 600 anos, certo? O contexto histórico dela é antigo, mas o nome é recente, porque surgiu nos anos 80 do século XX. Na verdade, em 1982, como eu disse no começo da aula, nas universidades, nos meios acadêmicos dos Estados Unidos. Princeton, Harvard e o MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Então, vamos aqui, globalização. Apesar do aumento das trocas comerciais, os recursos disponíveis nos séculos XV e XVII eram muito diferentes dos que surgiram com a terceira revolução industrial, no século XX. Na era das navegações, tecnologias como caravelas, bússolas, pólvora e a invenção da imprensa foram importantes para as conquistas. A partir do século XX, surgem contextos político-econômicos, culturais e tecnológicos, mais favoráveis à globalização. Veja só, entenda a seguir uma seguinte coisa, veja só. Um dos principais elementos da globalização é a expansão do comércio mundial, sendo que a busca por vantagens competitivas traz como consequências quatro principais fatores econômicos. Aumento da concorrência entre os mercados. Com as trocas comerciais acontecendo entre diferentes países, a concorrência aumentou o nível mundial e teve reflexo na economia e na política. Olha só, olha para mim aqui, veja só. Vamos aqui fazer um pequeno cálculozinho, certo? Você, concurseiro, concurseira, sabe muito bem o contexto da lei, da oferta e da procura. É um dos principais aspectos do capitalismo, da economia mundial. É a lei da oferta e da procura. Se você, que é o concurseiro X e a minha amiga que é a concurseira Y, só vocês dois têm supermercados em uma determinada cidade. O meu amigo concurseiro X tem três, minha amiga que é o concurseiro Y tem cinco. Então, totalizando oito lojas de supermercado na cidade. Se vocês dois se sentarem em um barzinho para tomar uma cervejinha, uma lourinha gelada, numa boa, numa nice, com seus respectivos companheiro ou companheira. Aí diz, vamos fazer o seguinte, não vamos concorrer não. Vamos fazer o seguinte, a gente tabela os preços dos produtos da gente. Então, quem vai vender mais é aquele que tiver uma boa assistência para o cliente, mas os preços vão ser os mesmos. Combinado assim, aí o concurseiro X e a concurseira Y, combinado. Ou seja, vocês, concurseiros X e Y, com essas oito lojas de supermercado dessa cidade W, vocês inibiram a concorrência. Vocês não vão ter concorrência. Se eu vou comprar um pacote de bolacha para a minha filhinha, que ela gosta muito daquela bolachinha Piraquê, aquela bolachinha Goiabinha Piraquê. R$ 2,89. Então, vai ser R$ 2,89 tanto na rede dos supermercados X, X, como na rede dos supermercados Y Max. Vai ser R$ 2,89. Então, eu vou comprar onde tiver mais próximo, onde eu tiver uma pessoa que eu conheça, que seja um bom atendente, uma boa atendente, um caixa. Então, você teve a inibição da concorrência. Isso é péssimo para a economia mundial, principalmente para quem está comprando, mas é excelente para quem está vendendo, porque você não vai ter concorrente. Já nesse contexto, na lei da oferta à procura, dentro das grandes navegações, você criou a competitividade. Essa competitividade é quando portugueses começaram a competir com espanhóis, que por sua vez competiram com genoveses e venezianos. Isso gerou um lucro muito grande de início, mas, ao mesmo tempo, fez com que, para que cada um ganhasse a concorrência do outro, ele tivesse que diminuir um pouco do seu volume de lucro. Então, aí nós vamos ter um futuro não muito distante, com a primeira revolução industrial na segunda metade do século XVIII, com o capitalismo industrial, a lei da oferta e da procura, a competitividade. A gente não precisa ir muito longe, não. Vamos aqui pertinho da gente, certo? Operadoras de telefonia celular. Eu tenho 47 anos. Quando o meu pai me deu o meu primeiro telefone, ele comprou um para ele e um para mim. Meu pai, ele era macineiro, e eu tinha passado no vestibular, só que meu pai não tinha como bancar. A minha condição financeira não era o ideal para que eu fosse para o Recife, eu tinha passado no Recife. Aí, quando eu passei aqui, meu pai, eu acho que como premiação, comprou para mim um celular. E comprou um para mim e um para ele. Ele vendeu um terreninho que ele tinha para comprar. Veja só como era caro. Na época, a linha, isso foi em 1994, no surgimento do Plano Real, certo? A linha era R$ 800,00. O telefone mais barato era o Motorola DPC 550, que era um tijorola. Você abria ele assim, levantava a antena e tinha três funções. Ligava, recebia e tinha uma agenda com dez números nas camadas. Olha! Mas era R$ 1.200,00. E a linha era R$ 800,00. Por quê? Só que quem tinha a linha era a Telp Celular, empresa de telefonia estatal do estado de Pernambuco. Telecomunicações do estado de Pernambuco. E você, quando comprava a linha, você se tornava sócio da Telp. Vocês são jovens. Mas perguntei aos pais de vocês, quando você tinha telefone fixo na sua casa há uns 30 anos, seu pai se tornava sócio da Telp. Móvel e da Telp fixo. A linha era caríssima, era R$ 800,00. E o telefone era mais caro ainda, R$ 1.200,00. Era R$ 2.000,00. Isso em 1994. Se R$ 2.000,00 hoje é muita grana e é, imagine em 1994 o quanto não era. Era negócio para rico ou então pobre xerido, feito meu pai. Só que começaram a privatizar e vieram as empresas concorrentes. Inicialmente, a Telp celular foi vendida para uma empresa da Itália, chamada TIM, Tele Italian Mobili. Posteriormente, a venda da TIM, a Banda B foi vendida para uma empresa chamada BCP, que posteriormente foi comprada pela Claro, que é mexicana. Aí, o governo brasileiro autorizou a formação de uma nova empresa, a Banda C, que foi de uma empresa nacional chamada Oi, que hoje ela foi repartida, foi vendida pelas três grandes operadoras que atuam no Brasil. TIM, Claro e Vivo. E, por último, a chegada da Banda D foi a Vivo, a empresa espanhola de telefonia. Então, meus amigos e minhas amigas, Hoje, você vai no centro da sua cidade, seja qualquer que seja. Aqui na minha cidade, que é Caruaru, temos o famoso Bequinho da Estudantil. Era uma antiga livraria, que não existe mais, mas o Bequinho continua. Bequinho da Estudantil. Você desce o Bequinho, estão lá as pessoas oferecendo chip da TIM, Claro, Vivo e Oi, só paga recarga. Meu pai pagou 800 pela linha. Mas por que hoje você só paga recarga? Concorrência e avanço tecnológico. Competitividade. A melhor coisa do mundo é competitividade. Por exemplo, vamos para outro setor. O setor futebolístico. Eu sou apaixonado pelo meu glorioso esporte e clube do Recife. Mas por que o futebol de Pernambuco está ruinzinho? Porque um dos grandes caiu muito, que foi o Santa Cruz. E com a queda do Santa Cruz, você diz, Ah, então Nautic e Esportes vão ficar bem. Esporte primeira divisão, Nautic segunda, quase chegou na primeira, o esporte caiu, mas está hoje entre os líderes. Mas é ruim. Por quê? Porque você perde a competitividade. Veja o futebol da Bahia com o Vitória na Série C, rumo e para a Série D, porque está na zona de rebaixamento, está na terceira divisão, Vitória. Só o Bahia na Série A, quer dizer, estava, que agora está na Série B também. Enquanto isso, o futebol de Ceará, que o Fortaleza passou 11 anos na terceira divisão, foi para a segunda e hoje está na primeira, está com equipe boa, o Ceará com equipe boa, porque os dois cresceram juntos. Então, quando somente um se destaca, você não tem concorrência. Então, vencer um campeonato qualquer desses aí é bom demais. Agora, vai competir com os estados como São Paulo, que tem uma competência enorme na produção de times de boa qualidade? O Rio de Janeiro nem tanto, mas o Rio Grande do Sul, que tem uma competência muito boa entre times, mesmo o Grêmio na Série B, por exemplo, mas é um time forte. E tem o Juventus que está na Série A, junto com o Internacional. Minas Gerais, que tudo bem o Cruzeiro caiu, mas o América de Minas está aí na Libertadores. Então, a competitividade vai fazer com que a tua equipe, a tua empresa, se ela conseguir se destacar, ela vai puxar os outros também para a competição. Mas aí tem um outro detalhe da globalização. Aquele que não tiver condição financeira de competir, quebra. A Oi. Exemplo. Não teve condição financeira de competir com o Tim, claro, e vivo. Quebrou. Aí foi comprada pelas três e está sendo repartida entre as três. A economia é assim, queridos, queridas. Quando você não pode com os grandes, ou você se junta para combatê-los ou morre. Lei do mercado. Ok? Vamos lá para o slide. As principais bolsas de valor... Mercado financeiro, né? Grande circulação do mercado financeiro. O que é o mercado financeiro? Ele é constituído por bancos e bolsas de valores, que são instituições que negociam as ações de empresas. Assim, faz a ligação entre as empresas e as pessoas com capital, sobrando as sem capital. Através das bolsas de valores, é atraído um capital especulativo, também chamado de capital volátil. Isto é, um dinheiro que pode entrar ou sair com facilidade naquele mercado. As principais bolsas de valores hoje são as de Nova York, Tóquio, Londres, Frankfurt e São Paulo, que é o índice Bovespa, a bolsa de valores do estado de São Paulo. Veja só. E ainda tem uma bolsa de valores somente para o setor eletrônico e de informática, que é o Nasdaq, lá dos Estados Unidos. A bolsa de valores Nasdaq. Então, veja só, meu amigo, minha amiga, concurseiro, concurseira. Você tem uma graninha sobrando, aí você quer investir. Aí você diz, eu vou fazer o quê? Vou investir na caderneta de poupança? Sim, mas é um investimento bem tradicionalista. O dividendo é pequeno, 0,5% ao mês do seu valor investido, mas é retorno garantido e absoluto. Mas qual é a função do banco? Ganhar dinheiro com o teu dinheiro. É. Meu amigo, minha amiga, concurseira, tem no banco 30 mil. Você guardou lá 30 mil, vendeu o seu carro, vendeu, guardou, deixa lá. Rendendo um pouquinho na poupança. A poupança rende 0,5% ao mês. Ao mês. Esse mesmo banco que te dá 0,5% ao mês da poupança, Banco do Brasil ou Caixa Econômica, como queira. Ele pega esses teus 30 mil e empresta para mim, para comprar um carro. Certo? Aí ele me presta a 1,85. E olha que eu estou sendo bondoso, viu? O juro está pequeno aqui, eu estou sendo bondoso. Então, eu vou pagar 1,85 de juros e eles vão te pagar 0,5. Então, o banco fica com 1,35% do teu dinheiro. Então, o banco está ganhando dinheiro com o teu dinheiro. Mas ele está fazendo o meio campo. Ele vai estar garantindo que eu esteja pagando. Porque se eu não pagar, eu vou para o SPC e para o Serasa Experian. Certo? O sistema de proteção de crédito. Então, o banco vai garantir o teu investimento. Mas você pode comprar ações de Bolsa de Valores. O Heraldo, o senhor colocou aí no texto que a gente recebeu, na apostila e tal, capital volátil. O que é o capital volátil? É o dinheiro que você tem ou não tem. A ação hoje pode subir 30%. Amanhã pode cair 50%. Se você investisse 20 mil dos teus 30 em capital volátil, em Bolsa de Valores, no final de um ano, você pode ter um lucro de 70%. Mas você pode ter uma perda de 5%, 10%. Se você investisse 20%, se ganhasse 70% de 20%, ganhasse 14%. Mas se você perder 5%, 10% de 20%, você perde 2%. Então, é um risco grande de perder. Mas, como diria o antigo economista britânico, Adam Smith, o autor intelectual do sistema do capitalismo industrial, também chamado de liberalismo econômico, ele era economista, matemático, grande burguês, com muito dinheiro. Primeiro, ele disse, quem tem medo de perder, tem medo de ganhar. Ou seja, aqui no Brasil a gente diz, quem não arrisca, não petisca. Mas não arrisque tudo, não. Deixe sempre um fundinho de caixa. Beleza? As ações são negociadas nesse mercado financeiro internacional, que é uma das maiores obtenções de capital e recursos de todo o planeta. Por exemplo, o Chelsea, da Inglaterra, que pertencia, pertence ainda, mas as ações estão sendo compradas por um investidor norte-americano, ao Abramovich, ao russo Abramovich. Então, o governo britânico, com sanções ao governo russo e aos bilionários russos, que têm investimentos em bolsa de valores e em empresas britânicas, eles congelaram o dinheiro deles. Então, o Abramovich, ele vai vender as ações, vai vender o time do Chelsea para um grupo de investimentos dos Estados Unidos. E esse grupo de investidor vai dar esse dinheiro, não sei quanto, acho que são 44 bilhões de dólares, que é o que vale o Chelsea hoje, o valor do mercado. Mas ele não comprou por 44, ele comprou por 32 bilhões de dólares. Então, ele fez um bom time com o Chelsea, fez uma boa administração, colocou bons jogadores, investiu e as ações do time valorizaram. Mas para que uma ação de uma empresa valorize, ela tem que ser bem gerida, bem administrada. Existência de empresas transnacionais. É muito comum ocorrer fusão entre o capital bancário e a produção industrial, o que gera a concentração e centralização de capitais. Essa é uma característica do capitalismo financeiro e permite a formação de empresas com grande poder econômico, capazes de produzir e vender em regiões distantes entre si. Tais empresas são chamadas de transnacionais, também chamadas de multinacionais, porque transpõem as fronteiras originais em que foram criadas. Assim, possuem fábricas em diferentes países e são consumidos no mundo todo. Em 2017, por exemplo, algumas empresas mundialmente influentes no setor de alimentos são Nestlé, Pepsi, Coca-Cola, entre outras, inclusive brasileiras. Nós temos aqui no Brasil, nós temos a BR Food, Alimentos Brasil. Nós temos hoje uma das mais importantes empresas alimentícias do mundo, que é a BR Food, Brasil Alimentos, que é formada pela Sadia e pela Perdigão. Houve uma fusão das duas empresas. Eram duas empresas nacionais muito poderosas e elas queriam competir no mercado externo, no mercado internacional. Então, como elas não tinham condição de competir com gigantes, como o grupo Psico, como o grupo Nestlé, como outros grupos fortíssimos, por exemplo, a Ambev. Antártica e Brama eram duas empresas brasileiras muito fortes, mas não tinham condições de competir com Coca-Cola, certo? O Guaraná Antártica sempre foi um produto de excelente qualidade, mas não tinha o poder econômico para competir internacionalmente com a Coca-Cola. Aí a Antártica e a Brama se juntam, formam uma mega empresa chamada Ambev. E não só de bebidas gasosas, mas bebidas alcoólicas, cervejarias. Para você ter ideia, para você ter uma pequena ideia, a Ambev é dona do símbolo norte-americano de cerveja, que é a Budweiser. E a Ambev já botou uma proposta para comprar a queridinha dos europeus e também dos brasileiros, que é gostosinha mesmo, a Heineken, certo? Mas não conseguiu ainda, não. Mas a Ambev é uma das maiores corporações empresariais do mundo, certo? Do mundo. Aí vejam só, essas empresas, elas são nacionais, porém, elas cresceram tanto que os limites e as fronteiras dos seus países de origem desapareceram. A Ambev hoje tem subsédios nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. A Coca-Cola tem fábricas espalhadas no mundo todo, inclusive uma aqui em Pernambuco, que é uma das maiores do mundo, lá no Porto de Suave. A Pepsi tem fábrica aqui, a Nestlé tem fábrica aqui em São Paulo, que é gigantesca. Tem uma fábrica aqui em Pernambuco, uma das subsidiárias, a Mondelez. Como quem sai daqui de Caruaru e vai para Recife, passando por Vitória de Santo Antão, tem uma fábrica de chocolates chamada Mondelez, ou Mondelez, que é uma das subsidiárias do poderosíssimo grupo Nestlé, que é o maior grupo alimentício do mundo, que é da Suíça. Então, meus amigos e minhas amigas, essas poderosíssimas empresas de capital internacional são chamadas de transnacionais ou multinacionais. Por quê? Porque tem a sede em um determinado país e filiais espalhadas em diversos outros. Volkswagen, da Alemanha, mas ela está espalhada no mundo todo, a Volkswagen. A Toyota, do Japão, espalhada no mundo todo. Então, essas são as chamadas multinacionais ou transnacionais. Características econômicas da globalização. Presença de blocos econômicos. Hum, muito bom, hein? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Blocos econômicos. O que são blocos econômicos? Meu amigo, minha amiga com pulseira. Quando eu falo em bloco econômico, eu estou falando em uma associação de países que visa dinamizar o comércio interno ou comércio extracontinental. Por exemplo, o Mercosul, certo? Aqui da América do Sul. Inicialmente, ele visava dinamizar o comércio e a produtividade econômica do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. Posteriormente, ele entra a Venezuela e depois o Paraguai sai porque sofre um golpe de Estado e tal. A Venezuela sai por conta de conturbâncias políticas. Bom, mas hoje, hoje, escritos no Mercosul são cinco. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Beleza? Mesmo a Venezuela estando temporariamente suspensa. Aí, eu vos faço uma pergunta, meus amigos e minhas amigas, que vocês não vão me responder porque a gente está no online. Mas eu faço a pergunta e você vai pensar. Brasil sozinho torna-se mais fraco do que Brasil e Argentina juntos para o negócio de trigo, por exemplo, de soja lá fora? Lógico que a união faz a força. A gente, que é o Brasil, o segundo maior produtor de soja do mundo, só perdendo para os Estados Unidos, mas a Argentina produz bastante. E a Argentina produz trigo, coisa que a gente não produz. Então, a gente pode chegar numa negociação só, envolvendo o agronegócio, pegar e fazer acordo com soja e trigo. Mas a gente já puxa a Argentina para a parada. Certo? Eu não tenho condição de ganhar para, sei lá, vamos lá, café ouro verde, uma indústria de café aqui de Pernambuco, lá de Garanhuns. Mas eu tenho os meus amigos que são produtores de café e a gente começou a torrefar café. A gente faz uma cooperativa e a gente procura administrar a nossa cooperativa para tentar competir no mercado com a ouro verde, que é uma empresa poderosa. Então, os pequenos que passam a se organizar, eles têm que procurar fundirem-se, se agrupar. E foi isso que aconteceu. O primeiro bloco econômico da história da humanidade aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial, lá na Europa, com três países, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. E esse primeiro bloco econômico recebeu o nome de Benelux. Benelux. Aqui está uma sigla em inglês. Belgium, Netherlands and Luxemburg. Ou seja, desculpa meu inglês, não sei tão bom quanto de vocês. Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Eles três se juntaram para competir com a Inglaterra e França no mercado europeu. Aí, os franceses disseram, rapaz, esses caras tiveram boa ideia. A ideia foi holandesa. Chris Hestolf Hansen, um economista holandês. Aí, ele disse, porra, que ideia massa, velho. Gostei. Aí, isso aqui aconteceu em 1944 para 1945. Em 1951, Bélgica, Holanda e Luxemburgo se juntaram com França, Itália, certo? E, e, tchan, 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 adivinha quem? Inglaterra. E depois, Alemanha, Ocidental. E criaram a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, Seca. O segundo bloco econômico da história. Isso em 1951. Os italianos resolveram ampliar esse acordo, não só carvão e aço ou fontes de energia, mas para todo e qualquer produto industrial. E, em 1956 para 1957, foi criado o MCE, Mercado Comum Europeu, que posteriormente passou a ser chamado de Espaço Econômico Europeu, Sociedade Econômica Europeia, certo? Ou, simplesmente, esses três aqui foram os embriões que deram origem, lá nos anos 90, em 1992, ao Tratado de Maastricht, que criou o maior bloco econômico do planeta, que foi a União, que foi não, que é a União Europeia, criada lá atrás, na década de 90, com o fim do socialismo na Europa. O que aconteceu, inicialmente, em 1989, com o fim do Muro de Berlim e a reintegração das duas Alemanhas. No 11 de novembro de 89, e mais, definitivamente, com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no dia 25 de dezembro de 1991. Com o fim da União Soviética, acabou-se de vez o sistema socialista. E o capitalismo passou a imperar, basicamente, sozinho no contexto da economia mundial. Porém, esse capitalismo sozinho, ele passou a ter concorrentes entre eles próprios, nos seus representantes mais importantes. A Europa, os Estados Unidos e o Bloco Asiático, que inicialmente era liderado pelo Japão e hoje é liderado pela China. Certo, meu amigo e minha amiga, concurseiro, concurseira? Os países perceberam que a formação de blocos econômicos pode trazer vantagens competitivas em um cenário de ampla concorrência, além de garantir maiores ganhos econômicos. Tais grupos se tornaram uma prática comum a partir da década de 90, com o fim da Guerra Fria. Entenda-se, fim da Guerra Fria, fim do sistema do mundo bipolar. Ou seja, de um lado, o capitalismo liderado pelos Estados Unidos, do outro lado, o socialismo liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esse período chamado mundo bipolar, ou mundo da Guerra Fria, ele durou de 1945 até 1991, com o fim oficial da União Soviética. E a partir de 1992, como tem aí na apostila, com o fim, de fato, do socialismo, houve o crescimento do capitalismo e o crescimento exponencial dos blocos econômicos mundo afora. Beleza? Os blocos econômicos normalmente se iniciam através de acordos que estabelecem zonas de livre comércio. Lugares onde não são cobrados tarifas alfandegárias, como, por exemplo, o NAFTA, que é o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. Meu amigo, minha amiga, concurseiro, concurseira. O termo NAFTA vem do inglês, Norte-America Free Trade Agreement, ou Acordo Norte-Americano de Livre Comércio. Como eu disse, o meu inglês não é tão bom quanto o de vocês. Porém, esse NAFTA, por ser um acordo de livre comércio, você tem a livre circulação de bens, produtos e serviços, mas não tem a livre circulação de pessoas. Cuidado aí, viu, galera? Você, concurseiro, você, concurseira, se oriente. Não tem livre circulação de pessoas, porque se um mexicano quer entrar nos Estados Unidos, ele tem que ter o visto no passaporte. Já, por exemplo, para um canadense entrar nos Estados Unidos, não. Mas os três não fazem parte, professor? México, Canadá e Estados Unidos não fazem parte desse acordo comercial? Eu disse que um acordo comercial é um acordo social? Está aí a charada. A União Europeia, além de um acordo comercial, tem um acordo social, que é o espaço de Cheiken, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Beleza? Continuando. Hoje, um dos maiores e mais complexos blocos econômicos é a União Europeia. Além de se configurar como uma zona de livre comércio e possuir uma união aduaneira, ela também estabelece um mercado comum, isto é, permite a livre circulação de pessoas, capital e trabalho entre os países pertencentes ao bloco. Além disso, ele também padroniza as legislações econômicas, trabalhista, fiscal e ambiental. E, por fim, a União Europeia também possui uma política monetária única. Em 1998, o bloco iniciou o processo de adoção de uma moeda única, o euro, fato que exigiu a convergência das políticas econômicas entre os países pertencentes à União. Vejam só, meus amigos e minhas amigas, concurseiros e concurseiras, por que a União Europeia, como bloco econômico, cresceu tanto? Padronizou. Primeiro, os europeus tinham um elevadíssimo grau de economia. Eles tinham um elevadíssimo grau de conhecimento. Eles tinham uma organização social fantástica. Noruega, Finlândia, Dinamarca, Suécia. Eles simplesmente só precisavam de padronizar as legislações econômicas, políticas e sociais, trabalhistas, para que todos crescessem juntos. Quem é que poderia vencer os Estados Unidos na economia mundial sozinho? Alemanha? Inglaterra? França? Porém, como já dizia minha falecida mãezinha, a União não faz só açúcar não, viu? A União faz a força. Pois é. Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda, Suécia, entre outros países, sozinhos, nunca, nunca poderiam competir com os Estados Unidos. Porém, juntos, eles conseguem ultrapassar a economia dos Estados Unidos. Hoje, o PIB dos Estados Unidos é de 18,2 trilhões de dólares. O PIB da União Europeia, dos 27 países que fazem parte da União Europeia, é 19,6 trilhões de dólares. Mas eles não têm a moeda única, o euro. Detalhe. É uma moeda única, porém, nem todos os 27 países adotam o euro como moeda única. Porque existe uma região dentro da Europa chamada Zona do Euro, que são aqueles países que adotam o euro como sua moeda única. Então, você concurseiro, você concurseira, tem que identificar que mesmo a Europa tendo o euro como na sua moeda única, não são todos os países que o têm como moeda única. Mesmo fazendo parte da União Europeia. E outra coisa que é de fundamental importância, concurseiro e concurseira. A moeda mundial é o dólar. Então, todo padrão internacional de comércio é cotado em dólar. Então, o PIB dos Estados Unidos é um trilhãozinho menor do que o PIB da União Europeia. Ah, professor, mas aí é injusto, né? É um país contra 27. É, só que esse país é tão grande que ele é maior do que os outros 27. Ah, Heraldo, e o Brasil? O Brasil não é tão grande e a Coreia do Sul não é menor que o Pernambuco? Por que a Coreia do Sul é tão rico, tão mais rico do que o Brasil? Aí já são outros 500 que depois eu explico isso pra gente. Beleza? Simbora! Concurseiro, concurseira. Com o fim da União Soviética, o mundo deixa de ser caracterizado pela sua bipolaridade, como eu disse aqui há alguns minutos. Dois extremos de força política, econômica e militar representados pelos Estados Unidos da América e pela União Soviética. E adquire um caráter multipolar, ou seja, mais de dois países com uma dimensão de poder internacional significativo, como a Alemanha, China, Inglaterra, dentre outros. O Japão também, lógico, né? A expansão da economia no contexto multipolar fez surgir a necessidade de políticas reguladoras, a fim de facilitar as trocas comerciais entre diferentes países e a solucionar possíveis conflitos de interesse. Dessa forma, os países buscaram, através de instituições internacionais, formas de delimitar regras comuns sobre as trocas comerciais e um espaço formal para a resolução de possíveis conflitos econômicos entre dois ou mais países. É aí onde entra o papel da Organização das Nações Unidas, a ONU, a nossa querida ONU. Inicialmente, quem regulamentava o comércio mundial era o GATT, G-A-T-T, General Agreement Trade Turfalls, ou em inglês, Acordo Geral das Tarifas do Comércio. Porém, o GATT, ele era assim, sabe? Muito tendencioso. Feito os juízes que apitam para o Santa Cruz, perdão, para o Santa Cruz, não, coitadinho do Santa Cruz. Para os juízes que apitam para o Corinthians e para o Flamengo contra o Santa Cruz ou o Esporte. Você acha que, mesmo com o VAR, os times daqui estão sendo prejudicados. Mesmo com o VAR, né? Então, imagina sem o VAR, que é só o juiz e acabou. Teve muitos juízes. Olha, eu estava presente em um jogo na Ilha do Retiro, no ano de 1983. Eu muito pequenininho, que eu nasci em 1974. Quando o Esporte contra o Flamengo, o Esporte precisava fazer 2x0, porque ele tinha perdido de 1x0 lá no Maracanã e estava 1x0 aqui. Se o Esporte fizesse 2x1, ele ia para a semifinal, né? Que o Flamengo foi até campeão nesse ano. Contra o Atlético Mineiro. A semifinal tinha sido contra o Santos, né? Aí, o Esporte fez um gol aos 42 do segundo tempo e o juiz disse que a bola tinha passado por fora da linha, porque foi um escanteio, certo? O lateral direito cobrou, né? Marião cobrou e o centroavante Roberto Coração do Leão, pá, cabeceou e fez o gol. Só que o juiz deu que a bola tinha passado, fez uma curva por fora. Na época, os jornalistas de Pernambuco, tudo bem, são parciais, disseram, mas não tem condição, não tem como, porque a bola veio assim. Não foi assim? Na época, as imagens da TV eram muito primitivas, né? Mas tem aquela velha história, né? Será que se fosse a favor do Flamengo, ele anulava? Então, o GAT era um tanto quanto tendencioso. Então, nos anos 90, foi criado um novo acordo internacional de uma forma mais ampla e que procurava ter uma melhor imparcialidade nas relações comerciais e econômicas. Então, foi criada a Organização Mundial do Comércio, OMC, que é um dos órgãos tutelados, ou seja, administrados pela ONU, Organização das Nações Unidas. E foi justamente com a criação da OMC e com o fim do socialismo que o comércio mundial e a globalização tiveram um amplo processo de expansão. Beleza, meu amigo? Beleza, minha amiga concurseira, concurseiro? Bom, estamos terminando esta primeira hora de aula com vocês, este primeiro módulo desses quatro que nós vamos fazer e nas próximas aulas a gente vai dar continuidade a esse contexto. Um forte abraço e até a próxima!